Boa noite, minha gente, boa noite, minha gente, isto já não vai além, isto já não vai além, de malandro-os como tu, que eu digo que me convém, por causa de gajos como tu, este mundo não vai para além. E, ó Nuno, falaste bem, que eles fazem o que podem, andam a lixar o pessoal, mas eles a mim não me correm. E eu agora vou acabar, eu agora vou acabar, e rapazes e raparigas, eu vou ter que me retirar, e, ó Nuno, tu não me obrigas, mas amanhã vou cá voltar, para mandar mais duas cantigas. Boa noite, gente boa, que eu vi mostrar o meu valor, boa noite, ó cantadores, e boa noite, lutadores.